Música Olá pessoal do canal ACM Game Lover Ana Clara e Mona Lisa para trazer mais um vídeo aqui para vocês pessoal Vou fazer aqui hoje um super mega unboxing para o canal desse monitor maravilhoso Está aqui o monitor Samsung de LED Wide Modelo SD390 Aqui diz 24 polegadas, porém ele tem 23.6 Ele tem algumas características legais, ele é Full HD E eu peguei ele em uma promoção, no Magazine Luiza Eu paguei muito barato Um monitor desse nível está em torno de mil reais Eu paguei 539 Então valeu bastante a pena Eu vou fazer o unboxing e vou falar algumas coisas dele Eu estou com um super amigo aqui hoje que vai me ajudar a abrir para vocês Enquanto ele vai abrindo Eu vou falando aí sobre o monitor Então é um monitor que tem aí o NewToc Que é o Touch of Color Que você tem aí uma configuração de cor muito bacana Tem o PLS Deixa eu ver aqui na minha cola Você olha de... Ah, é o seguinte O PLS você olha para o monitor de diferentes ângulos Por exemplo, você olha assim pelo lado Olha que monitor grande, bonito Você olha pelo lado E ele não fica escuro a imagem Ele fica com a imagem da mesma forma Do que se você estiver olhando de frente Olha aí, ele é lindo Tem esse acabamento aqui Deixa eu ver se dá para mostrar A cristal, está vendo? Ele é preto Tem o branco também Eu escolhi o preto Na verdade eu nem vi se tinha o branco Eu prefiro mesmo o preto E ele aqui na lateral, está vendo? Nas extremidades Ele tem esse acabamento O que é o mesmo do pé dele Que é o mesmo do pé Que é cor cristal Uma cor linda E já vou mostrar aí para vocês Ele tem, galera Game mod, tá? Modo jogo Que ajusta aí automaticamente Para melhor qualidade de cor, brilho e contraste Eu acho que você que vai aparecer mesmo É o contraste É o que mais aparece, tá? E quando você usa essa função, tá? E o que mais que ele tem? Ele tem um tempo de resposta de 5 milissegundos Olha a bagunça dos fios Não reparem, tá? É da casa Vocês são da casa Tá? Então ele tem aí Um tempo de resposta de 5 milissegundos Tá? Aqui está o pezinho A base dele, ó Vem com parafuso, está vendo? Mas é super fácil, né? De parafusar E aqui está o pé Olha que lindo É... Ele é cristal, está vendo? Então meu super amigo aí Que não vai se identificar Ele vai montar aí pra gente Tá vendo? E eu vou mostrar pra vocês Bom, então está aqui, ó Toque Touch of Color PLS Tá vendo? Que é Plane to Line Switching Tá vendo? Então você olha de qualquer ângulo Que ele continua com a imagem Com a mesma qualidade de imagem Pro HDMI Aqui, ó Menu Vamos ver se vai focar aqui Aqui já tem um botão, ó Modo jogo Que está vendo que tem um... Um controlinho ali de videogame Tá vendo? E... Ele é bem fácil Vamos ver aqui O que que vem? Vem aqui o cabo de energia Tá? Com essa... Essa fonte, né? Então é simples de ligar Vem um cabo VGA E não vem um cabo HDMI, galera Mas eu já providenciei Porque eu já sabia, certo? Então... Ele vai ser ligado agora, tá? E eu vou fazer um corte aqui E vou voltar depois com o vídeo Tá aqui o cabo HDMI Voltando aqui, galera Então, ó Eu tô aqui primeiro mostrando pra vocês É... A diferença de tamanho Do monitor de 23.6 Vamos chamar de 24 Que é o que vem na caixa Pra um monitor de 19, tá? Então é essa diferença aí E agora ele já tá ligado aqui No HDMI Na minha placa de vídeo, tá? Porque pode... É... Pode ser... É... Que ligue também na... Na placa mãe direto Quem não tem placa de vídeo Caso a placa mãe Tenha entrada HDMI, né? Tirar aí assim... Esses plásticos e tal Mostrar aqui o modelo dele, ó Deixa eu ver se foca aqui Tá vendo? S24D 390 Não sei se tá focando aqui Acho que agora sim E aí continuar tirando aqui os... Vamos ver agora Aqui S24D 390, tá? Então agora a gente tirou aqui os plastiquinhos E vamos ligar ele aqui Então eu deixei aí uma imagem, pessoal Do Destiny, tá? E eu quero mostrar pra vocês Vamos ver Vamos testar, né? Pegar aqui de um ângulo, ó Que diz que a imagem fica... É... Ela não escurece nada Não fica pior E realmente... É... Parece que não acontece isso E agora eu vou mexer aí na função Game Mode Pra mostrar pra vocês O que acontece, ó Vamos ver Então... Vamos ver a impressão É... Ele dá uma... Eu tenho a impressão que mexe bastante no contraste Vou voltar de novo E vou fazer de novo Olha aí Ele dá uma... Ele mexe mesmo no contraste Mais no brilho E vou ligar de novo Pra gente ver Realmente como fica, tá? Então essa é a função Game Mode, pessoal Modo Game, tá? Então galera Eu vou colocar aqui um trailer especial Pra vocês verem aí Como é que fica E vejam aí It started with the meeting Everyone was there Scarecrow said he had a plan That together we could take you out And Gotham would be ours Over my dick, buddy I believe that was the idea Remnants of Gotham I have messages for you all To the vandals To the vandals Who stayed behind To pick the still-worn flesh From Gotham's bones Have your fun You are under my protection To the cowards Quaking behind the police department's walls You will not be spared And to Batman I have already won Emptied your city With a vial of Thompson And a few threatened words That's how little the safety You provided was worth And when the dawn comes When Gotham lies in ruin And I turn my gaze To the world beyond The legend of the Batman Will be worth nothing at all I need your love I need your time When everything's wrong You make it right You make it right Our destinies run together Raziel Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri